No interior do cérebro, há um grupo de estruturas conhecidas como gânglios basais. Os gânglios basais atuam como interruptor nos circuitos cerebrais que controlam o movimento. Uma estrutura importante dentro dos gânglios basais, uma substância negra, produz uma substância química conhecida como dopamina. A dopamina é transportada a outras áreas dentro dos gânglios basais, o que permite a coordenação de um movimento muscular estável e equilibrado. O mal de Parkinson causa a morte das células na substância negra, resultando na diminuição de dopamina nos gânglios basais. Isso influencia os sintomas de controle motor associados à doença.